Olá turma, se você nunca veio ao meu canal, sejam bem-vindos, o meu nome é Carlos, curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? Bom turma, para quem gosta dos filmes do Tropa de Elite, esse filme que eu vou indicar hoje pode ser uma boa opção, o nome dele é Intervenção. E ele está disponível no Netflix. Ele conta no elenco com Marcos Palmeira, Babu Santana e Bianca Comparato como os três protagonistas. E eles mostram a rotina da UPP. O que é uma UPP? Unidade de Polícia Pacificadora. Unidade de Polícia Pacificadora são aquelas polícias que entram nas favelas para pacificar as favelas. E aí o que acontece? Mostra a rotina desses policiais. Então o comandante é o personagem do Marcos Palmeira, o Douglas. Enquanto que a Larissa, vamos dizer assim, a soldada, está sendo promovida. E mostra também a realidade dentro de casa. Ela mora com uma irmã negra e uma avó. E a irmã negra dela é militante contra a polícia. Falando todos aqueles problemas, o excesso de policiais negros que são mortos. Enfim, tudo aquilo é visto de uma forma muito pesada. Principalmente na vida dela. E ela também pega a irmã dela cometendo pequenos crimes. E logo no começo do filme, um policial é morto. E a gente vê também que tem tipo um mural com a foto dos policiais que foram mortos. E aí, isso é muito chocante. Porque a morte está sempre presente na rotina, na vida dessas pessoas. Então daqui pra frente eu vou falar spoilers. Então se você ainda não viu o filme, vá até a Netflix, assista e depois volte aqui pra ver o vídeo. Ok? Por isso é o amor, a Larissa passa a prestar mais atenção naquilo que está acontecendo. Então, ela vai trabalhar diretamente subordinada ao Douglas. Já que uma das soldadas saiu, né? Porque ficou muito traumatizada com a questão do colega dela que foi morto. E ela passa a atuar diretamente na pacificação das favelas. Até que em determinado momento, ela prende um motoqueiro que estava sem capacete, sem habilitação. Só que isso repercute lá no traficante. E vai ameaçar o Douglas, que é o personagem do Marcos Palmeira. E aí o Douglas chama Larissa e fala, ó, a nossa missão aqui é pacificar. Então deixa os moradores em paz. Aí o filme vai passando até que o personagem do Marcos Palmeira, o Douglas, é assassinado. Então a Larissa começa a esculachar geral, atrás do camarada que matou o personagem do Douglas. Até que ela pega o bandido e ao invés de matar, ela grava um vídeo dando uma lição de moral. Dizendo que o Estado não chega aonde deveria chegar. E aí é por isso que aquele moleque está no crime. Que é mais ou menos o que a irmã dela falava. E a irmã dela também cometia alguns pequenos crimes. Como por exemplo, ela comprava carga roubada de alimento pra casa. Porque na casa dela estava faltando comida. E ela falava assim, ah, eu pago imposto, juiz não tem atraso de aposentadoria, político também não. Porque a avó dela era pensionista aposentada. Então é um pouco disso, entendeu? É o contraste de realidade entre o que a gente vê nas favelas, na polícia. Enquanto que a gente tem uma noção distópica da realidade das favelas. A gente acha que tudo é crime e tal, quando na verdade não é. E muitas dessas pessoas vão pro crime por falta de opção. Então é justamente isso que o filme quer mostrar. Então foi um entretenimento muito legal. O Babu Santana também participa do filme. Ele faz um dos policiais da UPP. Eu já falei de outros filmes aqui do Babu Santana no canal. Eu sou fã dele, ele já participou do Big Brother. Então para a intervenção, eu vou dar nota 7,5. E eu recomendo bastante que vocês assistam no Netflix. Curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para a próxima notificação. Um forte abraço e até mais.